Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje você vai descobrir definitivamente se você precisa fazer um curso de inglês online ou presencial. Isso mesmo! Até o final do vídeo você vai ter essa resposta e vamos começar a partir de agora. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Neto Simões, o maior xereta de curso online de inglês aqui do YouTube. Vocês recomendam nos comentários os cursos que vocês querem que eu vá lá, compre xerete e traga aqui o resumo, o review para vocês. E é isso que eu faço já há alguns meses aí. Então já passaram aqui os cursos mais famosos na internet, o WhatsApp, Open English, English Live, Mário Vergara, Rave Carneiro, Karina Fragoso, dentre tantos outros. E aí, como eu deixo o meu WhatsApp, na maioria dos vídeos eu deixo o meu WhatsApp e você vem falar direto comigo. E eu recebo muita dúvida, Neto, eu faço inglês presencial ou faço inglês online e hoje eu vou te dar a resposta definitiva. Isso mesmo! E não vai ser aquele conteúdo assim, ah, no presencial você investe tanto, ah, se você não tem tempo vai para o online, ah, no presencial você tem amigos e não sei o que... Não vai ser nada disso. Eu elaborei um quiz aqui, um game show, que você vai responder a cinco perguntas para mim, que eu vou te fazer agora. E aí no final desse quiz você vai ter a resposta. Se o seu caminho, você vai ter três caminhos no final dessas cinco perguntas. Olha lá, só três caminhos. Primeiro caminho, bota aqui, Vitão. Primeiro caminho é você já ir para o online. Você está pronto para ir para o online, pode ir lá comprar um curso que você se identifique. O segundo caminho é um caminho intermediário. Você pode começar no online, principalmente agora, no momento que eu gravo esse vídeo. Tem algumas escolas fechadas devido à pandemia e tal. Então comece no online, mas já liga o radar para em breve migrar para o presencial. E o terceiro grupo é nem investe no online. Nem investe. Vai direto para o presencial. Começa no presencial, porque senão no online vai ser perda de dinheiro. Então eu vou sair daquela abordagem assim, ah, no presencial você investe 15 mil, aqui no online é 2 mil. Tá bom, mas se não servir para você, os 2 mil do online vai ser jogado fora, ok? Então esse é meu objetivo hoje e nós vamos começar o quiz a partir de agora. Sempre foi um sonho para mim, ser um apresentador de TV. Estou me sentindo aqui o Silvio Santos no show do Milhão. Vai começar o nosso quiz aqui. Mas antes de começar o quiz, ajuda a nós. De graça precisa ajudar a nós. É só deixar um curtir aqui, um compartilhar. Se inscreve no canal, deixa o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Ok? Vamos para o quiz então. Seguinte, como vai funcionar o quiz? Eu vou fazer para vocês 5 perguntas. E essas 5 perguntas vão ter 4 respostas possíveis. Você só vai poder escolher uma, ok? Então vamos colocar as regrinhas aqui. Primeira coisa, você não pode pedir ajudas para universitários, não pode pedir ajudas para cônjuge, companheiro, mãe, pai, nem nada. Você tem que responder de bate e pronto aquilo que vem na sua cabeça de imediato. Até porque você vai ter apenas 5 segundos para dar a resposta, escolher uma das alternativas, ok? Segunda regra. Seguinte, a alternativa A corresponde a 1 ponto, a B corresponde a 2 pontos, a C corresponde a 3 pontos, a D corresponde a 4 pontos, ok? Então eu pego um papel, uma caneta e aí se você respondeu a A, você anota 1. Se você respondeu a B, 2. E assim sucessivamente. Por que, Neto? Porque no final eu vou pedir para que você some as suas notas, ok? Certo? Então, sem mais delongas, tem mais alguma regra? Não, não tem mais nenhuma regra. Vamos para o quiz. Primeira pergunta. Quantas horas você teve de contato com o inglês nos últimos 7 dias? E aqui, antes de você responder e aparecer aqui as opções, você vai pensar o seguinte. O que é contato com o inglês? Se você viu uma série legendada, pode contar. Se você ouviu algum podcast de conteúdo que tem bastante coisa em inglês, pode contar. Se você leu algum artigo na internet, se você viu algum vídeo de YouTube de algum teacher que passou conteúdo, isso pode contar, ok? Contato com o inglês. Ouviu uma música? Então, nos últimos 7 dias, quanto tempo, quantas horas de contato você teve? Alternativa A. Você teve 7 horas ou mais? Alternativa B. Você teve até 5 horas? Alternativa C. Você teve 3 horas? Ou alternativa D. Nos últimos 7 dias, você teve 1 hora de contato com o idioma? Bota o tempo, Vitão. Acabou o tempo. Então, espero que você tenha anotado aí no seu papel. Vamos para a segunda pergunta. Seguinte, quando você encontra seus amigos, como você se comporta? E aqui, deixa eu fazer um parênteses. Às vezes você deve estar pensando, pô, Dado, o que isso tem a ver, cara? Com o curso de inglês, tradicional, online? Calma, meu filho. Confia no método. Não é um método acadêmico, não tem nenhum embasamento técnico, mas vai gerar aqui um netômetro, ok? E o netômetro vai te falar qual é o curso. Por quê, né? Porque eu já falei com centenas de pessoas aqui que vieram no YouTube. E eu tenho quase 3 anos no mercado de idiomas. Eu sou aluno, mas eu trabalho na área comercial. Então, relaxa que eu conheço o comportamento dos alunos, dos estudantes. Então, só responde e confia no método. Vamos lá. Então, quando você se encontra com seus amigos, como você se comporta? Alternativa A. Você fica no seu canto e você ouve mais do que fala. Alternativa B. Você fica lá no seu canto, mas você fala bastante, interage, ok? Alternativa C. Você fica no meio deles e interrompe o tempo todo. Bem participativo na conversa. E alternativa... Fica no meio, tá? E alternativa D. Você fica abraçado. É aquela pessoa que toca, aquela pessoa que dá a mão toda hora, que fica abraçada, etc. E fala mais que todo mundo. Você é o cara ou a mina que na roda ali é a que mais fala. Valendo tempo. Acabou o tempo. Responde aí de bate e pronto. Anota aí no papel. Vamos para a terceira pergunta do quiz. Vamos lá. Quando um móvel novo chega na sua casa, o que você faz antes de montar ele? Então, quando chega um móvel novo, o que você faz antes de montá-lo? Alternativa A. Você lê todo o manual antes? Alternativa B. Você vê apenas a foto dele já montado e aí você já começa a montar sem ler o manual, as instruções? Alternativa C. Você não vê nada, já sai montando. Pega as peças, seja o que Deus quiser. E alternativa D. Você pede ajuda de alguém que entende do assunto. Ou então você nem coloca a mão. Já contrata com o montador e tudo. Não vou montar, mesmo que seja simples, etc. Você não monta. Você simplesmente pede para alguém montar para você. Resposta valendo tempo. Vamos lá para a quarta pergunta. Estamos chegando no final já, hein? Vai anotando aí seus pontos, hein? Quando você está fazendo um trabalho de faculdade ou no seu emprego, etc. Você empaca em determinado tema. Putz, não consegue sair daquilo. Qual é a sua reação? Alternativa A. Você pesquisa no Google alguma solução? Entra num blog especializado, num fórum? Ou alternativa B. Você busca algum review no YouTube, algum vídeo que te explique aquele determinado tema? Alternativa C. Você liga para alguém que domina o tema. Algum colega de trabalho, colega de faculdade. Você liga para ele e fala, me ajuda aqui a fazer. Ou alternativa D. Você desiste e vai para a próxima. Ah, não, não vou mais abordar esse tema, vou para outro. Vamos lá, valendo o tempo. Acabou. Anota aí no papel, hein? Quero saber sua resposta depois. E para a última pergunta, vamos lá. Está acabando já. Você já vai ter a resposta de qual curso você vai fazer. Se é o presencial, se é o online, hein? Quando você fazia trabalhos em grupo, na escola ou na faculdade, ou ainda faz, dependendo da idade de vocês, eu sei que alguns estão na faculdade ainda, qual é seu papel no grupo? Alternativa A. Você era o cara que fazia tudo sozinho? O cara ou a mina que fazia tudo sozinho, inclusive a apresentação, sabe? Aquele que vai lá para frente, apresentou o trabalho, fez tudo, só botou o nome dos colegas. Você era essa pessoa? Alternativa B. Você fazia a sua parte e ajudava um colega que precisasse. Então, você fazia, acabava a sua parte, algum colega que te pedisse ajuda, você ia lá e ajudava ele. Alternativa C. Eu fazia apenas a parte que eu era responsável, não ajudava ninguém. Só fazia lá, entregava a minha parte, botava meu nome no trabalho. Ou alternativa D. Eu não fazia nada, só colocava o meu nome e esperava a nota no final, hein? Coloca aí, tempo para você responder. Acabou o tempo, beleza. Agora, você vai pegar, relembrando, o A vale um ponto, as respostas B valem dois pontos, a resposta C vale três pontos e a resposta D vale quatro pontos. Agora, você vai somar aí quanto deu as suas respostas. Cinco segundinhos para você somar. Pega aí. Beleza, chegou na sua resposta e agora eu vou te dar o placar. E agora, definitivamente, você vai saber se você vai para o curso online ou para o curso presencial simples desse jeito. E atenção, independente para onde você for, eu vou ter uma surpresa para você. Então, vamos lá. Se você teve até sete de resposta, até sete, a soma de tudo deu sete, até sete. Pode ir para o online tranquilo. Tranquilo. Inclusive, a WiseUp Online vai ser um ótimo caminho para você e vai ter um link aqui na descrição que você vai ter um bônus exclusivo se assinar pela WiseUp Online. Ok? Se você ficou entre oito e dez, você pode começar no online, mas aí você vai ter duas atenções. A primeira delas, você vai ter que pegar um curso que tenha muito suporte, que tenha, de preferência, aulas ao vivo, aulas com acompanhamento do professor, um time de suporte por WhatsApp, que você vai demandar isso. Ok? Então, por exemplo, a WiseUp não tem isso, mas você vai ter cursos como o do Rave, do Mayro Vergara, da Karina. Então, o grupo ali entre oito, nove e dez, eu acredito que esses cursos vão atender bem. A Lilian Bittencourt, as Gêmeas, o Matias, o Peter Matias, a Ask Jack, são cursos com mais suporte e provavelmente a que você vai precisar. Agora, se a sua soma deu entre onze e quinze, aí vai uma recomendação aqui. Você pode até começar pelo online nesse momento de pandemia, que as escolas estão fechadas, pode ser uma boa opção para você iniciar, mas assim que possível, migre para o presencial. Porque você vai precisar. Agora, se você deu acima de dezesseis até vinte, nem gasta dinheiro com online, já vai para o presencial, porque ouça a minha recomendação aí no netômetro. Então, coloca aqui, então, tudo resumido para a pessoa, para ela ver qual faixa ela está. E aí, quais são as surpresas? Primeiro, se você está no online ali, de cinco a sete, deu sua soma, vai ter um link aqui na descrição para você assinar o WhatsApp online, me manda um print lá no WhatsApp, que você vai ter um bônus exclusivo, super especial para você. Se você está entre oito, nove e dez, me chama no WhatsApp. Me chama no WhatsApp, vai ter aqui o WhatsApp no link da descrição, eu vou te ajudar a escolher um curso que te atenda, ok? Fechou? Pode ficar tranquilo, porque talvez para o seu perfil, a WhatsApp não vai ser a melhor. Sendo bem sério para você, a WhatsApp online não vai te atender. Me chama no WhatsApp, que eu te ajudo. De onze a quinze, ou aguarda um presencial, mas aí eu vou dar uma dica para você, que é de onze para cima, tá? Vai ter aqui no link da descrição um formulário para você fazer a aplicação para o WhatsApp presencial. E eu vou conseguir para você, dependendo do seu perfil, da sua aplicação, uma bolsa de até 45%. Isso mesmo, a WhatsApp presencial nunca esteve tão acessível. Para quem conhece a empresa, quem conhece a escola, sabe que é uma escola cara, bicho. A mensalidade lá, por menos de 600 reais, é difícil, ok? E aí vai ter 45%, porque durante a pandemia, eu não sei até quando vai, sendo bem sério para você, e se você estiver assistindo esse vídeo e tiver aqui vagas para a bolsa encerrada, não fique triste, então, enquanto tiver aqui o formulário para você aplicar, aplica, preencha esse formulário, eu mesmo vou te retornar para que você tenha acesso a essa bolsa, porque para você, a partir de onze para frente, é melhor ir para o presencial. Mesmo que a escola não esteja aberta, comece a aula pelo Zoom, tendo um calendário, tendo obrigações, que vai ser melhor o seu investimento, e agora, muito acessível, porque está com essa campanha de desconto aí, devido a todo o cenário atual. Então, só recapitulando, 5 a 7, se sua pontuação foi até 7, pega o link aqui, pode assinar o WhatsApp online, você tem acesso ao bônus, me manda lá no WhatsApp. 8, 9 e 10, me manda um WhatsApp que eu vou te ajudar a você escolher um curso melhor para você, ok? Vou entender um pouquinho o que você busca, e aí eu te falo qual é o melhor. De onze para cima, aplica no formulário. O formulário vai estar aqui na descrição, você vai aplicar, eu vou te retornar, leia atentamente esse formulário, porque essa condição de bolsa, ela tem alguns pré-requisitos, ok? E aí, se tudo der certo, vai para o presencial, que mesmo você investindo mais, você vai ter mais retorno pelas suas características, faz mais sentido você ter acesso a um curso com essa estrutura que o presencial tem, ok? E eu quero que você coloque aqui embaixo a sua nota no netômetro, eu quero saber qual foi a somatória aí do quiz que a gente fez. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho